Fala pessoal, beleza? Tudo de Demonstrantes aqui. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou reagir a uma luta, certo? Vou narrar pra vocês, que é uma formadinha que vocês gostam muito. Então nesse vídeo eu vou narrar a luta entre Rickson Gracie e Peixotinho, tá bom? E o árbitro foi Hélio Gracie. Eu peguei esse vídeo lá do canal Padear o Jiu-Jitsu. Eu vou deixar na descrição aqui, o primeiro link na descrição. Vocês acessam lá. Tem muita coisa sobre o mundo do Jiu-Jitsu, a história, tá bom? Então, nessa questão aí já vamos pra luta, tá? Aí o Peixotinho, certo? E o mestre Rickson, o mestre Hélio Gracie amarrando no Peixotinho a faixa. Agora chega o Rickson. Então o Rickson tá na direita e o Peixotinho tá aqui na esquerda, mais no canto. Ó, Hélio Gracie falando alguma coisa pra eles aí, alguma coisa da regra. Já iniciou. Então, ó, vamos lá. Hickson e o Gracie aí já ambos tentam fazer uma pegada. O Rickson tenta fazer uma queda. O Peixotinho defende bem. Vamos ficar um tempo aí treinando, trocando, né? Essas pegadas aí em pé, pra tentar, ó, chamar de guarda, o que dá. Ó, Rickson tentou chamar no armlock, ó. Mas vai pegar. Não, o Peixotinho tá quase passando a guarda. O Rickson emborca. E ambos voltam aí em pé. O Peixotinho agora já tentando, ó, derrubar, fazendo a baiana. Mas Rickson dando um sprawl. Já derrubou, girou. Cara, a luta muito movimentada. Ó. O Rickson vai tentar derrubar. Vamos ver. É, agora dá um corte, né? Não sei se... Mas ele cabe por cima o Rickson. E por baixo o Peixotinho. Vamos lá. O Rickson tá tentando, ó, montar. O Peixotinho tá tentando pegar essa meia guarda na perna, ó. Cata essa meia guarda. Vamos ver se o Rickson vai conseguir terminar a montada. Conseguiu, conseguiu. Estabilizou a montada do Rickson. Se subir esse pé mais um pouquinho, fica melhor. Aí, ó. Vamos ver. O Peixotinho tentando pegar uma meia ainda, ó. Com esse pé direito. Ó. Rickson. Mas vai conseguir montar. Quase o Peixotinho repõe. Mas o Rickson foi errado e montou. Agora tá remédio montado. Vamos ver se ele vai fazer alguma finalização. Talvez saia no braço. Vamos entrar no estrangulamento, ó. Tenta aí num triângulo. O Peixotinho tá tentando subir, ó. Pra defender. Conseguiu defender. O Rickson engatou quase uma amoplata, ó. Vamos ver agora. A imagem não gravou. Agora sim, ó. O Rickson engatou um triângulo. Caramba. Ah. Conseguiu sair. Saiu fogado do triângulo. Aí o Rickson por baixo. O Peixotinho por cima. Vamos ver o que o Peixotinho vai fazer. Vai tentar passar, né? Tentar passar a guarda do Rickson. O Rickson tá na guarda bem ativa aí pra esse pé no pescoço do Peixotinho. Vamos ver o que vai decorrer na luta agora. Qualidade do vídeo não é tão boa assim. Mas dá pra entender, né? Mas o pessoal também é anos 80. Faz muito tempo, né? O Rickson aí fazendo um guarda por baixo. Tentando raspar o Peixotinho. Um gancho. O Peixotinho tenta passar. Rickson levanta. Cara, muito bom. Rickson puxa. E agora cai por cima o Rickson. E o Peixotinho por baixo. O Rickson aí tá quase no norte-sul, né? Né? Uns 100 quilos. Vamos ver aí. Cara, vocês viram a movimentação. Cara, muito explosivo. Muito técnico. Ambos os lutadores. Vamos ver aí o que o Rickson vai fazer. Tentar atacar o braço. Isso. Tentou sair no armlock, ó. Vamos ver se vai pegar. Rickson no braço agora do Peixotinho. Tô seguindo todo olhando. Ó, o pessoal lá atrás. Passando agora o mestre Hélio Gray, seu árbitro na luta. Vamos ver o que é que você vai fazer agora. É mais uma coisa, pessoal. Assim não que seja errado o Rickson, né? Mas muita gente condena essa cruzada de perna no armlock, né? Diz que terá eficiência. Mas vai de pessoa pra pessoa. Tem cara que fecha e pega. Tem cara que prefere os dois espécies paralelos, né? Vai de pessoa pra pessoa. Peixotinho tentando fazer o balanço aí pra sair certo, ó. Pra tentar ficar buzindo pra conseguir tirar o braço. Mas o Rickson não deixa, ó. Joga bem o peso em cima da cabeça dele. Vamos ver o que o Rickson vai fazer agora aí. Ó, o Peixotinho tenta fazer esse balanço pra subir, mas o Rickson não deixa jogando o peso em cima da cabeça dele, ó. Vamos ver o que o Rickson vai fazer aí agora. Tá pegando na gola dele, ó, pra travar. Pegada muito. Eu também gosto de fazer muito isso no armlock. Mas o que pegar mão em mão? Eu gosto de travar a mão do cara. Porque eu vou aplicar o armlock na minha própria gola, né? Ó, o Peixotinho tá tentando subir. Tá fazendo a defesa certa, tentando subir. Fazer o balanço pra subir por cima. Tem que conseguir tirar o braço. Mas o Rickson tá bem estabilizado aí, ó. Essa mão no chão, a perna. Tentando dar um trancozinho pra estourar a pegada agora, ó. O Peixotinho tá defendendo também mão com mão, né? Vamos ver o que a gente vai fazer agora aí. Vocês viram, pô, tem nem 5 minutos de luta direito. Até muita movimentação. Ambos trocando movimentos. Certo? A câmera já deu uma focada. Vamos ver o que ela vai fazer. Tentando estourar essa pegada pra levar o braço. O Rickson. O Peixotinho também tá defendendo bem. Tá defendendo bem. Lembrando, pessoal. Ambos hoje são faixas. Rickson pegou a faixa vermelha. Peixotinho, se eu não me engano, é faixa vermelha e branca. Ó. Peixotinho quase saiu. Rickson tentou engatar o armlock, ó. Mas aí agora conseguiu voltar na guarda o Peixotinho. Rickson por cima, tentando passar. Vamos ver o que ela vai fazer aí agora o Peixotinho. Lembrando que o Rickson tá por cima, né? O Peixotinho tá por baixo fazendo guarda. Ó. Botou agora uma guarda aberta. O Peixotinho trabalhando na guarda aberta agora. Rickson por cima tentando passar. Pegando na boca da calça. Pegando no pé. Vamos ver o que ela vai fazer aqui agora, ó. Quase saindo da área de luta. Acho que o Merck aí vai botar pro meio novo. Rickson consegue passar a guarda do Peixotinho. Monta. Transição muito boa agora do Rickson. Ó. O Merck aí ele vai ajeitar. Pra tirar do sentido de fora o tatame, né? Rickson já começa montado, ó. Então anda com a posição, né? Tentando estrangular, ó. Mas o Peixotinho tá defendendo bem. Escondendo o pescoço. Rickson pensa agora, ó. Como é que ela vai fazer agora? Dá pra sair do estrangulamento, né? Bascozão. Oitão pro braço. Americana. Ó. O Peixotinho tenta gerar o quarto apoio. Rickson vai pegar as costas. Acho que o botão... É, pegou. Botou os dois ganchos lá atrás, ó. Se subir isso faz um pouquinho, não é melhor. Mas, é, agora sim. Pegou as costas agora do Peixotinho Rickson. Vamos ver o que ela vai fazer agora, ó. Deve estar tentando... A câmera não tá mostrando, mas ela deve estar tentando ir no estrangulamento. Ó. Saiu das costas. Agora vai pro braço. Vamos ver se vai pegar. Mais uma vez, Rickson invertindo no braço. A finalização. Vamos ver se vai pegar. Ó. O Peixotinho tentando subir. Agora pegou no invertido. Aí bateu. Se eu consigo finalizar, depois que pega nesse invertido, é bem complicado sair. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Trouxe essa luta narrada entre o Peixotinho e o Mestre Rickson Grace. Mestre Peixotinho e o Mestre Rickson Grace. Certo? Se gostaram desse vídeo, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se tiver muito like, muito comentário de vocês, eu posso trazer outras lutas aqui. Tá bom? E também tem os patrocinadores que me ajudam, tá aqui na descrição. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Então, tamo junto. Os... E também tem os patrocinadores que me ajudam.